A Polícia Civil de Minas Gerais está atuando, gente, desde maio, agora, né, investigando uma quadrilha que atua em todo o Estado. Eles fazem roubos de máquinas agrícolas. As apurações, elas começaram no sul de Minas Gerais, depois do roubo de um trator. Ontem, um homem de 36 anos foi preso em São José da Barra, no sudoeste de Minas. E na terça-feira, um trator foi apreendido em São João del Rey, cidade aqui do Campo das Vertentes. O delegado da cidade de Passos, o Marcos Pimenta, ele falou um pouco sobre essa operação que teve desdobramentos aqui na nossa região. Vamos assistir o que ele disse. Na manhã de hoje, a Polícia Civil de Minas Gerais prendeu um indivíduo de 36 anos na cidade de São José da Barra. Trata-se do sexto mandado de prisão cumprido pela Polícia Judiciária na Operação Tratório. Durante a operação, a Polícia Civil já apreendeu 12 tratores barra maquinários agrícolas, um caminhão, um jet ski, um hunk, que seria um guindaste, diversos insumos agrícolas. Como dito anteriormente, seis pessoas foram presas, oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Varginha, lá para São João del Rey, ao Pinópolis. E a Polícia Prepara agora, a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, a ação em outros estados do Brasil. Para tanto, há um intercâmbio de informações com as polícias e acredito que nos próximos dias ou semanas a Polícia Civil de Minas Gerais terá êxito na apreensão de novos maquinários. A investigação teve início em Alpinópolis, a princípio para apurar um furto de um trator. A Polícia Civil teve êxito em identificar integrantes de uma verdadeira organização criminosa com atuação em diversos estados do Brasil. Não temos data para encerrar as investigações, estamos trabalhando em sintonia com o Ministério Público e Poder Judiciário e assim que tivermos novos, que a Polícia Civil conseguir novos elementos, esses elementos serão instruídos no inquérito policial que tramita na delegacia de Alpinópolis.